No finalzinho do ano, por conta das festas, às vezes exageros, e no começo do ano, por conta das férias, existem problemas para quem mora em condomínio, eles ficam mais frequentes, né? Nessa época, muitas crianças estão pelas áreas comuns, isso pode preocupar alguns vizinhos, muita gente sai para viagem e algumas coisas desagradáveis acontecem, e tem também as questões entre adultos, né? Que cometem seus exageros. Enfim, a gente hoje vai conversar sobre essas questões, mas também sobre a segurança, entrega de chave para terceiro, aqueles que ficam responsáveis pela manutenção do apartamento, enfim, tem alguém aqui com experiência no assunto para nos ajudar. E ele, que está acostumado com muitos problemas, vai te ajudar a solucioná-los, é o advogado Dr. Iseio. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite. E vamos lá. Tem muito problema nessa época do ano? Chega até você muita dor de cabeça? É, tem muita dor de cabeça nessa época do ano, mas eu tenho visto que minimizou um pouco depois da pandemia. Por quê? Na época da pandemia, todos, a maioria, que antigamente só ia para casa para dormir e fazer suas refeições e ir embora, agora eles têm que passar o dia todo no condomínio. Então, por essa questão que ocorreu na pandemia, praticamente normalizou essa questão da... As pessoas se acostumaram. Acostumaram a viver... Acostumaram a viver em sociedade, que coisa boa. Isso. Mas, infelizmente, ainda tem aqueles que não sabem viver em sociedade, né? Ainda tem. É o que a gente sempre prega, assim, eu prego sempre pelo preventivo, né? A gente tem que falar com os condôminos, com os síndicos, para eles orientarem os moradores a ter mais empatia e bom senso no trato com as pessoas, né? Porque o que acontece hoje em dia é isso, as pessoas estão muito intolerantes, né? E agora, principalmente nessa época de férias, todas ou a maioria das crianças estão dentro dos condomínios. E tem aquelas pessoas que são mais de idade e mais, né, que não toleram muito a bagunça, acontece muito isso. A gente tem que respeitar a criança, o direito da criança, do lazer, né? Do desenvolvimento da criança. Mas, pelo outro lado, a gente também tem que preservar o direito das outras pessoas, o direito ao sossego da pessoa também. Ainda existe lei do silêncio? Existe. Não é lei do silêncio, é um decreto que tem aqui na cidade de São Paulo. Não é Brasil? Não, aqui em São Paulo tem o decreto relativo à questão do que você pode ou não pode fazer em questão de barulho, né? É isso que eu estou falando. Com relação ao barulho, aqui na cidade de São Paulo, tem o decreto que fala a lei do... Eles falam que é lei do psiu, lei do silêncio, mas não é uma lei, é um decreto que foi gerado aqui na cidade de São Paulo. Ah, então não vale para o Brasil todo, cada cidade, cada estado deve ter lá a sua característica, né? Eu vou passar para as perguntas, porque as pessoas têm lá suas questões pontuais e eu acho que é a melhor forma da gente ajudar. Lembrando que, ah, eu não mandei pergunta, então não me interessa. Interessa sim, porque a dúvida de um vai te ajudar no problema, porque os problemas são parecidos. E vamos ver como é que estão as coisas, né? Aliás, se você tem um caos engraçado para contar aí do seu condomínio também, fica à vontade, manda mensagem, porque a gente também quer saber. Vamos lá, gente, pode colocar na tela aí a primeira pergunta para o advogado doutor Iseio, que é do Marcelo. Sempre alugo meu apartamento no Guarujá na época de férias e os vizinhos andam reclamando bastante ao síndico. Até que ponto eles podem fazer isso? Bom, com relação à alocação de apartamentos para épocas de temporada, vale a mesma regra dos proprietários. Cada condomínio existe o regulamento interno. Então, mesmo que sendo épocas de temporada, os locatários têm que seguir o regulamento interno. As questões de horário que pode ser feito, barulho, horário que você pode fazer obras ou algumas coisas do gênero. O condomínio pode proibir que o condomínio alugue seu apartamento? Não. Por temporada, por exemplo, nos aplicativos como o Airbnb? Não. A questão do Airbnb é um pouco mais polêmica. A questão do Airbnb depende muito do que você consta na sua convenção coletiva ou que é aprovado em assembleia. Tem condomínios que eles não aprovam essa questão do Airbnb por quê? Por causa do fluxo, o grande fluxo que existe, eles prezam muito pela questão de segurança. Só por causa disso. Mas não pode proibir. Não pode proibir? Não. Ok. Próxima pergunta. Obrigada, Marcelo. Ednei, as férias escolares são um problema para mim, pois trabalho em home office e meus vizinhos têm crianças pequenas em casa. Já tentei, conversei com eles, mas não melhora. O que devo fazer? Então, só para você entender, eu estou síndico também no meu condomínio. Então, além de advogado, eu estou participando ativamente dessa questão do dia a dia do condomínio. E, inclusive, esse tema aí teve uma questão no meu condomínio que, na época do home office, por exemplo, muitas pessoas foram para dentro do condomínio trabalhar. Mas o condomínio é um condomínio residencial. Então, ele torneia-se pelas regras do condomínio residencial. Então, os horários de barulho, os horários que você pode fazer obra, essas questões, são regidas pelo regulamento interno do condomínio residencial. Então, se, por exemplo, uma criança está dentro da sua casa, ela está brincando, está correndo, está fazendo isso, não tem como o síndico impedir essa criança de brincar dentro do condomínio. O que a gente pode fazer é tentar conciliar e conversar, tentar fazer um diálogo entre as partes para que elas façam a melhor forma de agradar ambas as partes. Por exemplo, a questão de brincar aqui na sua unidade. Lógico que vai causar barulho na unidade de baixo. O que a gente pode fazer? Orientar a pessoa a colocar um piso que absorva mais o impacto sonoro, colocar um tapete, alguma coisa do jeito. Agora, impedir a criança de brincar... Não tem como, gente, porque é cada um com o seu interesse. E também, de repente, os pais lá de cima estão em home office e as crianças estão ali pegando fogo, quer dizer, elas brincam, elas falam alto. E o direito de um começa quando termina o do outro. Exatamente, o direito da pessoa também. Complicado, sem contar que tem alguns apartamentos com uma acústica, terríveis, né? Exato. Você faz um espirro aqui, o vizinho de lá de baixo ouviu. Obrigada, Edineia. O que você deve fazer? Paciência, amiga. Vai passar. Marieta de Maringá. Meu condomínio proíbe o uso de varal de chão na sacada, mas é impossível secar roupa na área de serviço. É possível recorrer da multa, já que não invade a área externa do prédio? Essa questão de fachada do prédio tem que ser estipulada na convenção do condomínio, no regulamento interno ou aprovada em assembleia. Está dentro da sacada dela? Está dentro da sacada dela, mas está desfocando a fachada do condomínio, isso pode ser passível de multa, sim. E como que ela recorre dessa multa? Ela pode recorrer dessa multa através da assembleia. A única forma de você retirar a multa é por aprovação em assembleia. Do contrário, ela tem que pagar a multa. Ok, Marieta. Que brabo, né? Isso é difícil. Eu sei o que é querer secar roupa num século. Aqui em São Paulo, a gente tem dias muito úmidos, né? Isso é complicado mesmo, eu te entendo. Aqui, vamos lá, a próxima pergunta, a da Sônia. O prédio ao lado do meu faz muito barulho durante as festas e fica difícil até assistir a uma TV. Há algo que possa ser feito para coibir essa situação? Então, se essa unidade estiver nos primeiros andares, aí fica um pouco mais difícil, porque normalmente esses primeiros andares, ele já é vendido um pouco mais barato por causa dessas questões de barulho, de salão de festa, da piscina, da área comum em si mesmo. O que dá para fazer é isso, é sempre conversar e tentar ver a melhor forma de chegar a um bom senso. Tá jóia, obrigada. Próxima pergunta. Ai, gente, eu estou vendo que aqui, olha, voltando lá para o papo com o Lincoln, hoje de manhã, né? É gentileza, é cordialidade, é empatia. A gente precisa colocar tudo isso em prática. Lembra que ontem eu falei aqui, a palavra do dia foi buscar, e primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu falei que o reino de Deus tem valores, e valores como esses é solidariedade, é empatia, é generosidade, né? Porque é amor ao próximo. Jesus veio e ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo com você se ama. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, sob a perspectiva do outro. Isso é amor, é aceitar o outro como o outro é. Cláudio, difícil demais. Claro, somos humanos, é difícil mesmo. Vamos tentando. A Maria pergunta assim, o estacionamento do meu condomínio é aberto e de fácil acesso. As crianças correm entre os carros e têm medo de arranharem o meu carro. O que fazer? Eu não entendi direito a pergunta. O estacionamento é aberto e as crianças brincam no estacionamento. Mas faz parte do condomínio, o estacionamento. Faz parte do condomínio, sim. Normalmente... Provavelmente é no térreo, de qualquer área que eles brincam. Normalmente, essa área como onde tem os veículos, normalmente não é permitida as crianças brincarem nesse local. Até porque é perigoso, né? Talvez seja interessante conversar. Não só por causa de avarias no veículo, mas principalmente... É, de alguma pessoa sair... Imagina, resolvem brincar de esconde-esconde e atrás de um carro, alguém vai dar ré, olha... E aqui só para colaborar com essa questão assim, principalmente agora nas férias, a questão dos condomínios tem a seguinte polêmica também. Que, na verdade, o condomínio é responsável pelas áreas físicas só, de segurança das áreas físicas do condomínio. A questão da segurança dos menores é de responsabilidade dos pais, né? Então, cabe isso aqui. Crianças abaixo de 10 anos aqui na cidade de São Paulo, elas não podem ficar só, sem acompanhamento de um responsável nas áreas comuns. Nem descer de elevadores, elas podem descer sozinhas com menos de 10 anos. Olha, ninguém sabe disso, porque lá no meu condomínio todo mundo desce. Tem um monte de criancinhas de 5 anos sozinhas. Aqui na cidade de São Paulo. Então, bom saber, hein? Vamos pesquisar o que acontece no resto do Brasil, porque a gente está falando para o Brasil todo. Para o Brasil todo, são 12 anos, que o ECA diz que criança é até 12 anos, mas aqui em São Paulo tem o decreto de 10 anos. Aqui é 10, mas no Brasil todo é 12. 12 anos. Então, não pode deixar a criança sozinha. Está ouvindo, minha amiga? Bora ficar de olho no seu pequeno. Isso. Isso é importante demais. Agora, para a Maria, eu acho que vale a pena o bate-papo, e de repente na reunião de condomínio você até alertar de uma forma muito doce, muito gentil. Falar, gente, que tal colocarmos uma faixa, uma fita daquela amarela e preta em volta ali do estacionamento e proibir as crianças de entrarem ali. Eu acho que seria uma dica boa, porque pode ser perigoso sim. Obrigada, viu, Maria, pela sua pergunta. A próxima é da Renata. Existe alguma proibição de colocar quadros ou enfeitos na parede, no corredor do meu andar? Porque não há nada falando sobre isso no condomínio. Normalmente, não é possível você alterar tanto porta, pintura, cor da parede e colocar vaso, essas coisas, sem o consentimento de todos os vizinhos de porta. Isso não pode. Tem que conversar. Você tem uma vizinha de porta, você divide ali o seu hallzinho, tem quantas pessoas? São quatro? Então, você tem que conversar. Sim. Se não, depois você vai ter que ou tirar, e se você não fizer do jeitinho certo, dá a margem para a vizinha também colocar o que ela quiser. Isso. Pensa bem. Vamos lá. Próxima pergunta. Cadê a Renata? Já respondemos, né? Então, acho que a gente termina por aqui. Vamos fazer o seguinte? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato. Eu vou passar aqui o contato do Dr. Yuki. Ele está no Instagram como yukiadvogados e o telefone é o 11-20-91-0683. 11-20-91-0683. Está certo? Está certo, obrigado. Alguma consideração final, doutor? Não, só que essa questão de condomínio, as pessoas, como eu disse, elas estão muito intolerantes. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia e afinidade pelo próximo, porque aí as coisas resolvem mais fácil. A nossa produtora Renata quer fazer uma pergunta para o senhor. Deixa eu ver, então, qual é a pergunta. O condomínio dela. Com certeza. Olha o microfone aí, Renata. Qual é a pergunta? Ah, eu queria saber se, mesmo estando na ata, que não pode colocar varal de chão, eu posso colocar ele ali? Porque, pelo que a gente entende, não está na área externa do prédio, né? E sim no... Eu entendo a sua... Ah, foi a pergunta, igual a outra pessoa lá de Maringá. É. Você também está com dificuldade de secar roupa. Eu falei, todo mundo diz, se chove, não dá para secar roupa. Mas no caso dela é pior ainda, que foi proibido em assembleia a colocação de varal na sacada. Isso. E a questão não é só ali, internamente. O problema é que dá um problema na fachada do condomínio. Quem está de fora olhando para a sua unidade, ela vai ver aquele negócio e fica meio... Mais fogo. Mas como não tem ninguém na sua casa durante o dia, se você achar, tiver certeza que não vai chover... Ninguém está me ouvindo, né? Deixa a janela aberta e deixa o varal dentro de casa. Mas se você colocar o varal abaixo da... E que ninguém estiver vendo, ninguém vai poder falar. Não, ele é abaixo, ele é aquele varal que fica bem... Ah, mas ninguém vê. Então não podia fazer essa pergunta na televisão, porque agora todo mundo vai saber. Vai todo mundo atrás de você lá no seu condomínio. Ah, Renata do céu. Colocava lá e ficava quietinha, ninguém ia nem saber. É porque tem pessoas que colocam no teto. Aí não pode. Aí não pode, né? Na verdade, no chão também não pode. Se está na sua ata lá da sua assembleia, não pode. Mas se for no chão e alguém estiver vendo. Ninguém está vendo. Mas se ninguém vai ver, gente... Ah, e tem uma outra coisa que é da... Qual é a outra pergunta? Ela está cheia de perguntas. Eu já sei, gente. A Renata ficou com ciúmes da Samanta. Não foi não, estou brincando. Que a Samanta fez jornal, as duas maravilhosas. Mas a Renata vai fazer também amanhã ou depois. Sobre churrasqueira. Chuva. Essas churrasqueiras novas... Ah, churrasqueira. Que tem agora que não faz fumaça e tudo mais. Diz que não faz fumaça, né? Sim. Você fala para colocar na sacada? É. A sua não é sacada gourmet. Você quer adaptar a sua sacada para a sacada gourmet. Não, não é nem minha. É de uma pessoa que eu conheço. Na verdade, isso também tem que ser aprovado em assembleia. Porque a questão da churrasqueira, os empreendimentos já são entregues com a churrasqueira. Essa churrasqueira que você está falando, mesmo sendo elétrica ou ecológica, que eles falam, ela faz fumaça e ela incomoda os outros vizinhos. De inveja. Também. É, mas tem um cheirinho de churrasco e vai falar, por que eu não tenho? É, é isso. Na verdade, não poderia sem estar aprovado em assembleia. Mas se não estiver falando nada, ela não pode ali, dentro da sacada dela, fazer um churrasquinho, qual o problema? Se não está falando nada, proibindo e nem aprovando, você vai colocar lá. Até alguém começar a reclamar e alguém pautar em assembleia para ver isso. Mas antes que reclamem, me convida, tá bom? Eu não conto para ninguém, não é verdade? Ah, gente, a vida podia ser tão mais simples, tão mais fácil, tão mais leve. É verdade. Não é? Sejamos amorosos e mais felizes. Esse é o meu desejo. Eu desejo isso nesse ano de 2023. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Agora, da próxima vez, já sei, vou abrir o microfone para a nossa produção, porque a turma está cheia de questões aqui de condomínio. Eu que agradeço.